Dar início, vamos ver se já está começando, se já está ao vivo, se já estamos no ar, muito bem-vindos, bem-vindos a todos a esse primeiro programa, essa primeira live aqui no modalmais, sejam todos bem-vindos aí, pessoas que não me conhecem, que não sabem o que esse cara está fazendo aqui, quem é esse tal de garufi, boa tarde, meio-dia, hoje um dia diferente, a gente vai falar um pouco do dia em seguida, a gente vai falar bastante do que está acontecendo, para você que não está entendendo, o que está rolando, garufi, o que está acontecendo com esse mercado, por que está acontecendo isso, três circuit break na semana, o que aconteceu com a bolsa, o que está acontecendo com os investidores, a gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar um pouco de índice futuro, a gente vai falar de viver do mercado, essa é a minha ideia, para todos vocês que estão aqui assistindo, muito bem-vindos, fiquem à vontade, sentem, podem almoçar aí, assistindo a live, enquanto a gente vai batendo um papo, para quem não me conhece, para quem nunca me viu, meu nome é Eduardo Garufi, eu sou day trader desde 2015, desde 2015, nessa jornada, para me tornar um day trader profissional, me tornei mais do que um day trader profissional, recentemente, no ano passado, eu fiz uma migração, para me tornar um trader full time, o que é isso? É um cara que está ali, buscando a grana do próprio mercado, para eu pagar minhas contas, para eu crescer meu patrimônio, e isso com base, principalmente, no day trade. É uma jornada contínua, que a gente vai fazendo, tem tropeços no meio do caminho, tem, sabe, lições que o mercado ensina, inclusive lições que ele veio ensinando nessas últimas duas semanas, muita gente que está chegando agora na Bolsa de Valores e está surpreso com o que está acontecendo, muita gente até um pouco assustada, e é esse o papo que eu quero bater com todos vocês aqui no chat do modalmais. Em primeiro lugar, quero agradecer muito, muito ao modalmais, a todos do modalmais, que sempre foram parceiros da gente, da gente quem, Garufi? Quem é a gente? É o SST, é o Special Squad Traders, é uma turma que se juntou em 2016, em volta de um cara chamado João Homem, que muitos de vocês conhecem, e a gente foi lá para batalhar, o João levou essa batalha para frente, para a gente ter uma condição melhor, para poder realmente alcançar esse objetivo de se tornar um day trader. Eu sou um dos primeiros do ranking da comunidade, que se alistou logo cedo, que fez parte logo cedo da comunidade, estive ao lado do João ao longo desse tempo, enquanto eu construía a minha jornada pessoal, enquanto eu buscava me tornar um trader profissional. Tornar um trader profissional é muito mais do que simplesmente ganhar um mês ou outro, é muito mais, é muito mais pesado emocionalmente, é muito mais sério do que eu vejo por aí, às vezes a gente vê um tom um pouco de brincadeira, mas eu levo isso aqui muito a sério, todo mundo que me acompanha sabe o quão sério eu levo, eu levo isso aqui muito como um negócio, para mim o meu day trade ele é um negócio que eu tenho, eu tenho meu capital de giro, eu quero tirar uma grana, poder pagar minhas contas, poder ter uma vida confortável, uma vida agradável, poder ter a opção de fazer o que eu quero. Eu até ontem coloquei no meu Instagram, que eu estava lá, 4 da tarde, 4 e meia, lendo um livro, no mercado, no meio de um circuit break, eu já tinha buscado a minha grana logo cedo, eu todo dia no Instagram faço um diário do que eu trade, jogo no IGTV um diário do meu dia, eu acho muito legal compartilhar isso com as pessoas, o diário de um day trader profissional, as surras que eu tomo, que eu apanhei na semana do Corona Week lá, que eu chamo de Corona Week, eu tomei um pouco de surra, a volatilidade mudou e a gente foi se adaptando, essa capacidade da gente se adaptar e poder ajustar ali a nossa estratégia, é o que difere quem vai tirar uma grana do mercado consistentemente e quem não vai. É difícil operar, Garufi? Operacionalmente, a gente pode fazer algo de uma maneira muito pragmática e objetiva, eu gosto muito desse objetivo, eu odeio subjetividade, sempre fui assim. Então tudo o que eu faço é bem objetivo, bem técnico, minha gestão é bem técnica e objetiva, mas exige muitas vezes adaptações e é o que esse mercado agora está fazendo, está trazendo essas adaptações, essa necessidade de se adaptar, e eu conversei com o João Homem ontem sobre isso, como a gente tem que se adaptar às mudanças de mercado e eu espero poder ajudar todos vocês aqui via Modal Mais a entender um pouquinho desses nuances, dessa maneira de poder se adaptar de uma maneira objetiva, sem aquela subjetividade de eu sinto que o mercado faz isso, ou eu sinto que o mercado faz aquilo, eu não gosto muito desse lado, porque isso me traz muito um sentimento de que tem que ter dom e eu não acredito nisso, eu acredito muito que você tem que ter esforço, estudar, aprender uma técnica objetiva e repetir ela ao longo do tempo. As adaptações são necessárias, você precisa ir se adaptando, mas com o know-how, com o conhecimento, a gente consegue fazer isso junto. Então todas as terças e quintas-feiras, eu vou estar aqui ao meio-dia, ao meio-dia às 13 horas, o que a gente vai fazer às terças e às quintas-feiras aqui? Eu quero trazer um pouco do que a galera que opera comigo, eu tenho um time que opera comigo, que chama B-Max, é uma galera que eu convidei e que eu e mais dois traders que estão comigo, que estão do meu lado me ajudando, a gente selecionou uma galera para operar com a gente todo dia. A gente está ali operando todas as manhãs junto, chega mais ou menos uma da tarde, a gente faz uma reunião, conversa, e eu quero dar um pouco dessa experiência para vocês aqui. O que a gente está vendo dos mercados? O que está rolando lá fora? Por que o mercado está assim? Como é que a gente ajusta as nossas estratégias? Como é que a gente ajusta a maneira de operar para continuar fazendo um day trade bem feito? Eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram de pessoas mencionando que não estão conseguindo operar esses dias porque o mercado está muito grande. Se você, inclusive, que está aqui, está com dificuldade de encaixar um stop, está com dificuldade de encaixar o operacional porque os candles ficaram muito maiores, isso é a volatilidade. Coloca aqui no chat para eu saber se você está tendo essa dificuldade porque a gente pode trocar ideia junto aqui e tentar encontrar maneiras junto de achar mecanismos de ajustar esse operacional. E eu vou pedir para todos, convidar todos que estão chegando, que vão assistir depois dessa gravação, o primeiro link que tem na descrição do vídeo é do The Norte. O The Norte é um projeto gratuito e é por isso que eu, mais uma vez, agradeço o Modal Mais por apoiar esse projeto, que foi um projeto que não vem só de mim, veio de outras pessoas que me ajudaram muito, que eu vou apresentar daqui a pouco, que estão comigo também nesse projeto dessa equipe. Essas pessoas me ajudaram a criar um conteúdo, me ajudaram a criar um conteúdo gratuito de base. O que é um conteúdo de base? É um conteúdo para você entender tudo que é necessário de bolsa, tudo que é necessário de gráficos, tudo que é necessário da gestão do capital e da gestão do risco, para que você possa construir a sua maneira de operar o mercado, para que você possa construir a sua maneira de entender o mercado, de ler o mercado, sem ter que pôr grana no bolso inicialmente, sem ter que já, talvez, fazer um investimento, para entender aquilo que está aí disponível, que está disponível na internet. Eu procurei compilar, são vídeos bem intensos, bem curtos, mas são vídeos de conteúdo bem intensos. Se você for fazer o denote, papel e caneta na mão, é bastante conteúdo, é bastante informação, e vai, com certeza, preparar todos vocês para poder entender melhor como o mercado funciona, entender melhor como preparar uma estratégia, como criar uma estratégia própria, e preparar vocês todos para tomarem a decisão, uma decisão informada. Isso que é a ideia, essa que sempre foi a ideia lá na minha cabeça do denote. E o denote, ele não é só para day trade. É aí que está. Muita gente vai perguntando assim, Garufi, posso fazer swing trade? Não sei se você que está aí sabe o que é o swing trade. É você ter um prazo operacional maior que um dia. Você vai montar uma operação hoje, você vai sair amanhã, na semana que vem, ou 15 dias, quem faz muito swing trade aqui, que monta uma carteira de curto prazo aqui dentro, é o Leandro Martins, que muitos de vocês conhecem. Esse é o swing trade. O denote, Garufi, me prepara para entender melhor? Com certeza. Com certeza. Muita gente que segue o Leandro fez o denote, e inclusive me deram feedback que ajudou a aprender com o Leandro a estratégia dele. Quando a gente pega traders que têm já estratégias mais avançadas, você pode usar o denote como uma base. É aquela história, né? Você vai conversar com um médico cirurgião, neurocirurgião, que opera o cérebro. Se você já fez medicina, você só precisa entender a técnica dele de operar o cérebro. Mas você já sabe o que é a medicina. O denote é a medicina. O denote é tudo o que você precisa para poder conversar com um trader comigo, com o João, com o Leandro, com o Renan Roça, com todos os traders, igual para igual, entender como eles pensam, tirar deles a ideia deles. Poder construir a sua própria ideia a partir daquilo que você vai buscando com outros traders. Então, eu quis fazer essa introdução importante nessa primeira live, aqui com o Modal Mais. O foco aqui, e eu peço para os moderadores do esquadrão que estão comigo aqui, para divulgarem o denote. O foco aqui é totalmente o denote. O foco aqui não é essa minha equipe. Eu quero trazer para vocês a ideia de aprender um conteúdo de base sólido para poder chegar aqui na live e falar assim, pô, Garufi, não está dando para pôr ordem limite porque o mercado está em limite de oscilação, né? E você saber o que isso significa. Você saber o que está acontecendo essa semana. Muita gente opera já há um tempo, opera já há um ano ou mais, e não entende o que está acontecendo hoje. Não entende o que está acontecendo hoje. Não entende o que aconteceu segunda-feira. Porque falta um pouco dessa base. É importante, gente. É importante demais quanta mensagem eu recebi de gente que ficou presa em limite de oscilação. Como está o índice agora, 76.365 pontos em limite de operação, limite de oscilação. Se alguém comprasse o índice agora, ficaria preso. Agora não é a hora de fazer nada. Eu não sou analista, como o meu amigo Renan Roça, que está aí no chat, eu deixo um abraço para ele. Eu não sou analista como os outros que participam aqui do Moldal, mas eu sou um trader. Eu nunca vou indicar para vocês o que fazer aqui. Eu posso educar vocês. Eu posso ajudar vocês a aprenderem. Aprender que um limite de oscilação é um lugar perigoso. A Bolsa pode liberar um aumento do limite de oscilação. Se você estiver posicionado nessa situação, você pode, de repente, se encontrar num preço muito pior do que você estava. Esse tipo de sacada é o que eu quero passar para vocês. Essas ideias operacionais. E eu, lógico, comigo vai estar a galera que opera comigo todo dia, na minha equipe. Eu quero até apresentar. São pessoas importantes que me ajudaram a criar o The North. São meus braços esquerdo e direito. Apesar do meu braço esquerdo faltar dois dedos, mas é uma mão forte. Esses dedos aqui é uma garra forte, viu, Pisque? Deixa eu só colocar aqui rapidamente para vocês. Vamos lá. E a gente vai ficar junto até a uma da tarde. Eu quero ainda hoje explicar um pouco mais como é, o que está acontecendo. Eu não sei se todos vocês estão entendendo o que está acontecendo. Inclusive, o mercado agora voltou a abrir. As principais ações voltaram a abrir. Voltaram a abrir ou estão em leilão? Não, estão em leilão ainda. Saiu do Circuit Break. Estão em leilão. As principais ações agora estão em leilão. Estão em leilão. É, João. Está em leilão. Fica de olho aí, João. As principais ações estão em leilão. Enquanto as ações estão em leilão, eu vou cancelar o Spotlight. Vou cancelar aqui. Vou trazer aqui para a grade. Quem está comigo aqui, que vai aparecer aqui nessa grade, são a galera que opera junto comigo todo dia. São pessoas que já passaram pelo The Norte e já estão numa outra fase. Estão numa fase de olhar a objetividade, construir um operacional objetivo e seguir em frente. Junto comigo está aqui na grade. Deixa eu ver onde eu estou. Eu estou aqui no canto da grade. Eu tenho comigo Alex Pisk. O Alex Pisk e o Renan Mangueira aqui estão. O Alex está aqui do meu lado e o Pisk está aqui do meu lado e o Mangueira embaixo. Os dois trabalharam muito junto comigo na criação do The Norte. Pisk, boa tarde. Como vai? Então, boa tarde, pessoal do Modal. Boa tarde. Primeira vez nesse canal. Neste canal maravilhoso. Muito obrigado, Pisk, por estar comigo. Renan Mangueira, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Bem. Vocês são traders? Sim. Creio que sim. E é engraçado, quando eu falo a sua pergunta, de vocês são traders, eu queria pegar o chat aqui e fazer uma brincadeira com vocês. Quantos traders vocês acham que o Garu fez hoje? Valendo. Quantos traders vocês... O Garu fez trader. Pô, eu tenho que fazer um trade aqui para tirar minha grana do mercado. Quantos traders eu fiz? O Vini diz zero. O Arthur diz quatro. O João Vitor diz zero. O Modal diz cinco. Sérgio, zero. Mike, dois. O Vini diz zero. É, pessoal. Eu fiz zero trades hoje. Por que, Garu, você fez zero trades hoje? Você não é day trader, rapaz? Eu sou day trader. Mas o meu foco muito grande, maior, na B3, é no índice. É o meu ativo arroz com feijão. É o ativo que eu busco. Tem muita gente que fala, não, o índice é muito... Anda para lá, anda para cá, é difícil de dominar. Não é assim, não. O índice é muito dominável. Eu gosto muito de operar ele. Hoje ele abriu nos 76.365 pontos. O que é isso? O que é esse preço? O que será que é esse preço, João Homem? Você sabe? Bom dia, João Homem. Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia a todo mundo. Parabenizar aqui Modal e Garuf. Vocês vão, tenho certeza, vão fazer um excelente trabalho aí. E tal. Daqui a pouco eu falo alguma coisa que eu estou acompanhando no leilão. O que eu tenho que fazer para as entradas aqui? Papas. Tá, toma cuidado com o que você fala aqui que você não pode falar nada aqui, tá? Obrigado. Tá, tá. Beleza. Eu também não posso. A gente, às vezes quando a gente está aqui em grupo fechadinho entre nós, entre amigos, a gente conversa, pô, aquele papel, aquele outro, aquele outro. Eu tenho um maior respeito pelos analistas, aqueles que eu gosto e conheço que estão perto de mim que eu sei que fazem um trabalho muito legal, tá? E eu sei que eles, muita gente não sabe, mas um analista como o Leandro, como o Renan, eles podem operar em outros papéis que eles não dão indicação. Então, os dois eu sei que são traders também. e eu gostaria muito de falar muita coisa que eu penso, eu não posso falar porque como trader eu não posso sugerir que você faça algo, mas eu posso te dar o caminho. Essa que é a ideia aqui, é dar o caminho. É te dar o caminho para você pensar. essa é a ideia que a gente vai trocar. Então, para começar, hoje a gente tem Limit Move. Muita gente que eu estou vendo aqui é uma galera que está com o Renan, com o Renan Roça, né? Então, assim, Limit Move, limite de oscilação. Quem estava hoje na sala do Renan, ele explicou o que é. eu já te colocar a tela para mim aqui para ficar melhor. Tela comigo. O Renan acho que já deu uma explicada, todo mundo está falando, é um limite de oscilação, é uma ferramenta. Existem duas coisas diferentes, pessoal. Limite de oscilação e Circuit Breaker. O Circuit Breaker, ele está para o mercado à vista, o que a gente chamava de Bovespa. Limite de oscilação está para o mercado, futuro, índice, dólar, DI, que é o juros futuro. Todos os contratos derivativos que estavam no que chamamos de BMF, muita gente nem sabe, mas houve o BMF, mas nem sabe, que a BMF é Bovespa para um bolsa separado, as Bovespa para o mercado acionário, à vista, opções, BMF, mercado de derivativos. Quando a gente fala de Circuit Breaker, a gente está falando de ações. quando a gente está falando de limite de oscilação, a gente está falando de futuros. Então, o índice futuro, cada ativo tem um limite. O índice futuro está em 10%, o dólar futuro em 6%. Quando chega nesse limite do ajuste anterior, então é importante entender o que é o ajuste do dia anterior, o índice, por exemplo, por que ele está em 7,6365? Porque ele está 10% abaixo do ajuste de ontem. Então, não passa desses, agora virou suporte. Então, não. O que aconteceu? Acho que muitos de vocês viram o que aconteceu. Acho que ontem aconteceu também. Ontem aconteceu de liberarem o limite de oscilação? Aconteceu, né? Deixa eu ver. Sim, ontem liberaram. Sim, é. Ontem liberaram o limite de oscilação, assim como na segunda-feira. Segunda pegou muita gente tentando ficar comprado porque achou que dali não passava. Exato. E acabou que entrou, ficou preso. Eu recebi mensagem de algumas pessoas que ficaram presas, o mercado caiu mais 2 mil pontos, abriu e a pessoa presa lá. E tem gente que ficou com limite, tinha limite na corretora, tinha dinheiro na corretora, abriu muito acima o negativo. Ué, mas a corretora não, ela não estopa, ela não tem como fazer isso dentro do mercado fechado. Com o mercado fechado não tem. então a ideia é quando voltar. E me desculpe quem acha que não deve ser assim, mas corretora e nem quem está operando quer perder dinheiro. Então alguém tem que pagar por isso. Quem é que vai pagar? A pessoa fica devendo para a corretora, a corretora fica devendo também. Tem que cobrir para depois pegar do cara, da pessoa, né? Então, gente, tome cuidado com esse tipo de coisa. Seria muito simples, vocês não acham que seria muito muito bobo botar um limite de oscilação e dali não passar nunca, não ter nenhum... Lógico. É tão inocente. Que tem uma coisa interessante, pessoal. O Rafael Monteiro falou, eu achando que era trader, não sabia a diferença entre circuit breaker e limite de oscilação. Não, não, não. Calma, pessoal. Vocês são traders. Clicou, é trader. Agora, o quanto você sabe, é você que vai trilhar esse caminho. O circuit breaker, ele é em mercado à vista. Quem estava falando era o PISC, tá, pessoal? Só que a tela está focada em mim. O circuit breaker, ele é para mercado de ações. Como é que funciona aqui no Brasil? 10%? Para baixo? Caiu 10%, por exemplo. Vou pegar o exemplo agora. Circuit breaker. A bolsa para o mercado por 30 minutos. Fica em algumas plataformas amarelo, tá? E para que que esses 30 minutos, garoto? Fica o pessoal acalmar para parar um pouco o efeito manada, deixar as pessoas respirarem um pouco, entender o que está acontecendo. Depois de 30 minutos, voltam as ações. Ah, volta o leilão. E aí volta aquele leilão que nem um leilão de abertura. O mercado abre de novo. Legal? Se continuar caindo e cair mais cinco, PISC, outro circuit breaker, agora de uma hora. espera uma hora, volta um leilão, abre. Se cair mais, aí pode fechar por tempo, mais 5% por tempo determinado. Isso não é nada a ver com o limite de oscilação que é do mercado futuro. O mercado futuro, ele tem esse limite, por exemplo, o índice 10%. O índice futuro, PISC, ele é com base no ajuste. Porque teve gente que calculou, fez. Com base no fechamento. Com base no fechamento não vai dar certo. Não, é com base no ajuste. E aí o que acontece? Caiu 10% e a Bolsa Vista está caindo mais, mais, 15%. As ações caíram 15% e o índice futuro parado aqui em 10%. O que a B3 pode fazer? A pessoa fala, opa, está tendo uma diferença muito grande entre o IBOV e o índice futuro. O que eu faço? O que a Bolsa faz? Decide liberar um pouco mais a critério dela. Ela manda uma nota e libera um percentual maior. Foi o que aconteceu ontem, pessoal. Foi o que aconteceu segunda-feira. Teve gente que se colocou numa situação muito difícil. Essa é a coisa que a gente mais luta para a galera entender esse básico para nos colocar numa situação de quebrar. Eu fico muito feliz, muito, muito... A mim me deixa muito feliz. Eu acho que o João também fica. Já conversei isso com ele. Hoje poder sentar, fazer uma live num banco, num banco digital, numa corretora e falar para vocês, cuidado, não façam. Eu não posso dizer para vocês fazerem ou não fazerem, mas assim, quando está numa situação assim que está o mercado está desse jeito, a melhor coisa que a gente faz é olhar, assistir, entender. E sabem por que isso, pessoal? Boa tarde, Noli. Oh, Noli. Estou vendo gente que eu conheço aí. Vocês sabem por que eu falo um pouco disso? Porque, apesar do day trader buscar fazer trade todo dia, a gente tem que se planejar para eventualmente num dia como esse ou numa semana como essa ou numa situação dessa não fazer. Eu falo muito, inclusive, no The Norte do conceito do 3X, que é um conceito de que é legal a gente buscar ganhar mais do que a gente precisa para sobreviver, para viver, pagar as contas. Por quê? Para situações como essa. Situação como essa, eu não tenho o que fazer. não tenho o que fazer. Eu não sei se está todo mundo aqui no chat ciente do que está acontecendo em relação a mercado, em relação a notícias. Está todo mundo na mesma página, a gente pode dar uma tomada no que está acontecendo. A gente pode fazer uma tomada do que for. Coloquem no chat se vocês estão entendendo o que está acontecendo em relação ao mercado, porque a gente pode falar um pouquinho disso agora em seguida. Mas assim, eu tenho que estar pronto, eu, Garuf, eu penso assim na minha cabeça, eu tenho que estar pronto com um dia como esse, porque se eu for tentar num dia como esse explorar uma volatilidade muito alta para tentar ficar rico e dar uma grande tacada, eu vou virar um jogador e jogador não ganha nem em bolsa, nem em cassino, nem no pôquer, nem em lugar nenhum. A gente tem que ser, buscar ser profissional. Então, eu sou um cara muito objetivo, faço as coisas do meu jeito, gosto que tenha um cenário de certinho, então eu hoje tenho que levantar a mão. O que você vai fazer, Garuf? Você não vai ganhar dinheiro? Eu não vou. Mas é melhor do que arriscar a perder, ué. Essa é a verdade. É muito disso que a gente busca passar para todo mundo que me acompanha, todo mundo que está lá no esquadrão acompanhando a gente. O esquadrão e o modal estão muito juntos há muito tempo. O modal apoiou muito o esquadrão e a gente também fez toda a força que a gente pôde para o modal também crescer. E a gente sempre falou isso, se você não está entendendo o que está acontecendo, não faz nada. Melhor. É de boa. Observa, aprende. Eu lembro muito, falei com você, né, João, a gente falava muito disso. Em 2017 aconteceu o Wesley Day, 17 de maio. Muita gente que está aqui não viu. E o Wesley Day foi muito diferente do que está acontecendo agora. muito. Eu falei isso com o Renan, com o Mangueira. A gente estava falando disso. Foi diferente. Que foi diferente de 2008, 2009. São mercados diferentes, são situações diferentes. Tá, pessoal? Então, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu quero ver aqui se vocês estão entendendo o que a galera está acontecendo aqui. Estão perguntando o que eu acho. Tá, pessoal? Para entender que coisa, né, João Homem? Que coisa que aconteceu? O João está ali de olho no leilão. Está em leilão ainda, João. Que coisa que aconteceu? A gente teve essa crise, esse agravamento do coronavírus. Isso deu um pânico na galera. Né? Que a gente, no pós-carnaval, o mercado já veio forte queda após o carnaval. Para piorar a situação, e eu falei lá atrás o que eu achava dentro da comunidade, a gente tem nossas reuniões gratuitas, que é a reunião do The Norte. Toda segunda-feira, às sete da noite, eu me encontro com a galera no Zoom. É limitado a 500 pessoas, infelizmente. É que é o que a plataforma aguenta. Por enquanto, está começando, inclusive, a gente vai ter que talvez aumentar isso. E nesse papo, eu falava, nossa, mas foi forte a queda, né? Será que vai vir uma segunda perna? A gente olhava o gráfico diário assim e ficava pensando, será que vai vir uma segunda perna? Aí, o que acontece? Vai lá o Sauditas no fim de semana, e brigam com a Rússia lá na OPEP e dão um dump no petróleo. Foi basicamente o que eles fizeram. Aí vai lá o petróleo e pressiona o mercado para baixo. Isso foi na segunda, né? Aí, na terça, o mercado dá um repique. Muitas pessoas falam, será que está voltando tudo ou será que é só uma correção para continuar para baixo? E nessa história, na falta de não dar fôlego, de não ter notícia que está dando fôlego, o Trump, quem acompanhou ontem à noite, o Trump fez uma declaração proibindo todos os voos da Europa, exceto o Reino Unido para os Estados Unidos, abrindo a sessão para os americanos, os estadunidenses, os americanos poderem entrar depois de passar por algum tipo de screening, que é algum tipo de filtro. Não sei como eles vão fazer isso, porque as pessoas são assintomáticas, né? A maioria das pessoas estão assintomáticas. pessoal, eu falo muito isso dentro do esquadrão. É recessão? Não é recessão. O mercado vai acabar? É o apocalipse zumbi? Não é. Agora é o fundo? Vai voltar tudo? Eu queria muito ter uma bola de cristal para saber. Na falta da minha bola de cristal, eu tenho um plano. se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. É assim que um day trader faz, pelo menos os day traders que ganham dinheiro. A gente tem plano, a gente sabe quando parar, sabe quando estopar, sabe quando realizar lucros, sabe quando um dia é bom, quando um dia é ruim, quando está ruim. Se você expande isso para um cenário maior, você cria esses mesmos planos. E se o mercado cair mais? Se cair até aqui, eu faço isso. Se subir até ali, eu faço aquilo. Se for assim, eu faço assado. Quando a gente reage muito com medo, é ruim. As decisões são geralmente as piores quando a gente está com medo. É muito difícil a gente tomar uma decisão fria, bem planejada. E eu sinto muito, eu recebo, eu tenho mensagens aqui no Instagram, assim, de ficar muito chateado mesmo, da gente ter que, que, sabe, ter que dar uma descomprimida à noite. Porque a galera está com medo, teve gente que cometeu um monte de equívoco, que fez um monte de coisa. E não tem muito agora. Quem está com carteira tem que pensar fiamente. Quem não está, também. Eu recebo mensagens assim, gente que está com carteira e fala que vai sair tudo. Gente que está com carteira que acha que tem que comprar muito mais. Gente que não está comprado que quer também comprar. Tem tudo que é cenário. eu penso sempre da mesma maneira. Vamos fazer um plano, pessoal. Vamos planejar. O cenário que está acontecendo agora, apesar de pouco provável, não acontece toda hora uma queda tão acentuada e rápida, pode acontecer. Se eu posso deixar nessa primeira live aqui no modalmais, uma coisa que eu penso muito compartilhar com vocês é assim. no mercado tudo pode acontecer. Quem se planeja sempre vai ter, assim, no longo prazo ter um bom resultado. Não é por acaso que a gente vê caras que passaram por N recessões e tem resultados positivos ano após ano. Porque tem plano, sabe o que fazer em situações dessas, sabe que ação vai tomar, até onde vai ir. Um plano frio. Não acha que as pessoas não passam calor, que a gente não fica com o estômago doendo, né? Fica, mas tem que seguir o plano. Quem aqui é day trader e está aqui comigo no chat e não passa calor, a gente não fica com o estômago doendo. Um dia que está ruim, não fica ali com o estômago doendo. Quem está me acompanhando no Instagram, vê. Pô, a semana do corona lá do carnaval, meu Deus do céu, que doa no estômago. Que deu. Essa semana, segunda, terça e quarta, um monte de gente me mandando um monte de notícia e aí, os três dias, eu fiz grana. Eu consegui me ajustar. Eu consegui me adaptar. Semana passada, eu entendi o que estava acontecendo junto com a equipe e consegui me adaptar. E eu acho que essa é a maior missão que eu tenho aqui nessa live com vocês, passar esses hacks de como se vive do mercado, que tipo de pensamento. Eu quero poder tentar passar para vocês como se pensa, mais do que como se faz. como se faz o The North tem todo o caminho para vocês. A gente vai passando dicas aqui, vocês vão perguntando, a gente vai falando um pouco de como está o dia. Infelizmente, hoje, não é, Pisque? A gente podia traçar umas linhas, mas não tem o que traçar, não tem candle. Hoje está difícil, hoje o índice não tem candle. O dólar, sim, andando. O dólar, agora, 4,875. O dólar abriu a 5, pessoal, 5,006, 5,007. Tá, então, passar um pouco desses hacks para vocês, tirarem as dúvidas, a gente vai procurar fazer isso nas terças e quintas. Tá? E já deixo, já abro para perguntas, quem quiser fazer perguntas, me marca, ou marca o modalmais, que eu estou aqui pelo chat do modalmais, marca a oba modalmais, que eu consegui ver a pergunta, tá? Eu também estendo a pergunta para o Pisque ou para o Renan, se for o caso. E quem não me conhece, quem não sabe quem eu sou, antes de saber se o Garufi é gordo ou magro, na verdade, dá para ver que eu sou gordo, mas o que eu mais posso fazer por vocês é compartilhar o Danorte. Eu convido vocês para estarem lá. Tem coisas importantes, básicas de mercado. Essa parte de circuit breaker, eu falo lá. Questão de estrutura de ordens, eu também falo lá. Toda essa parte básica. É muito importante, eu acho que essa semana está se mostrando fundamental para muita gente que está chegando entender o quão importante é ter esse conhecimento. e o que aconteceu até agora nesse mercado hoje? O mercado, como a gente já viu, circuit breakers, o índice limite move, o dólar abriu muito forte, tinha um leilão marcado do Banco Central, não sei se o leilão executou, eu acabei não acompanhando aqui na minha plataforma de notícias. O IBOV agora 71, 800 e 48, João Homem. Eu não posso chutar, quer dizer, eu posso até imaginar pela diferença que está de tamanho, de diferença de preço entre IBOV e índice futuro, e que muito provavelmente a B3 vai fazer uma alteração de limite de oscilação no futuro. É legal a gente tomar cuidado, é o que eu posso falar para vocês. Na verdade não é diminuir, viu, Luan? Luan Vieira perguntou, Garufi, o que precisa acontecer para diminuir ainda mais o limite de oscilação? É, na verdade, aumentar. Agora ele está limitado em 10, abriu, desceu 10%. Se eles aumentarem para 12, para eles aumentarem para 12, eles têm que olhar e ver que o IBOV, pessoal, o IBOV é o índice à vista, é a sexta. O índice futuro, o IND, é o futuro, é o derivativo futuro. Eles andam ali pertinho, mais ou menos ajustado à taxa de juros. Agora, o IBOV está 71,700. O índice futuro, 76,300. Está uma diferença muito grande. Talvez a B3 olhe e fale assim, e a diferença está muito grande, a gente tem que procurar deixar o mercado se equalizar. Se eles decidirem isso, eles fazem um aumento de limite de oscilação. E é esse o perigo. Teve gente comprada na segunda-feira, meu Deus do céu. e aí quando abriu, abriu com loss de 2, 3 mil pontos. Cuidado, pessoal. Garufi, para operar contrato, operar cinco contratos de um ING20, precisa de quanto de margem? Nós estamos agora, meu amigo Diego, nós estamos no INJ. O contrato futuro, o índice, o contrato futuro, ele vence a cada dois meses. O índice futuro, ele vence em meses pares. É muito fácil, pessoal, para nunca mais esquecer. Mês par. O mês é par? Vence o índice. Quando que vence o índice? Quarta-feira mais próxima do dia 15. Mês par. O dólar vence todo mês, lá no último dia de pregão. É o dia do vencimento dele. E aí, no outro dia, virada. Virada de liquidez do dia anterior. Tá? Quanto precisa de margem? Independente do contrato, a margem quem define é, antes de tudo, a B3, e depois as corretoras podem decidir, o modal mais tem margem reduzida, tem que consultar no home broker, dentro da área alogada do modal mais, qual que é a margem que vale para o ativo. Tá bom? Deixa eu ver mais perguntas que tem aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estou terminando o denote. Realmente, me deu um parâmetro mais fiel do mercado. Valeu. Valeu, Renato. Com duro abraço. 2K para proteger o mercado em caso do... Está difícil mesmo, viu? Está difícil, Henrique. 100 reais por dia no mini-índice. Vale a pena pôr stop? Rapaz, eu ponho stop até para 10. Eu acho que vale a pena pôr stop, sim. É uma maneira de você proteger, não do mercado só, mas de cair uma conexão. Cair a conexão. Como é que você faz? Você não tem stop? Você não tem limite? Queda de internet, caiu a sua luz, a sua casa, perdeu a conexão, a sua conexão com a corretora. Como é que você faz? É bom ter um stop, sim. Tá? Valeu, Diego Azarias. Um abraço para você. Everton, o Garufi ou o João, uma grande pergunta. Se essa queda continuar e hipoteticamente os preços zerarem? Se os preços zerarem, os preços só zerariam, no meu entendimento, se as empresas fecham? Eu, 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 eu sempre tenho na minha cabeça que vai ter muito comprador interessado em pagar bem baratinho no futuro. Quando? A gente não sabe. Qualquer um que adivinha a fundo, está adivinhando. Tá? Eu acho que é muito mais legal a gente planejar e reagir. Tá? A minha filosofia é essa, reação. muito mais do que projeções. É muito bonito quem acerta no pavio, na sombra, no fundo, mas acerta a uma, é a 10. Então, prefiro ter um pouco mais de acerto, uma taxa de acerto melhor. É a minha filosofia. Tá? A Vale ainda em leilão, hein, João? Na verdade, ela já abriu e entrou em leilão duas vezes seguido. A Petro está aberta agora, cotada a R$12,63. A Ambev também está aberta. Os bancos e Tube 4 só em leilão, R$22,99, foi a última cotação. Os bancos em conjunto têm uma queda, os principais bancos de 14%, pessoal, tá? Petrobras marcando 20,6% de queda. Tá bom? Teremos novos módulos do The North? Sim, Lucy Dunker. Teremos sim, Lucy Dunker. Inclusive, uns módulos de Renko muito bons. Muito bons, não é, Pisque? Uns módulos de Renko muito bons. Garufo, estou posicionado em R$3,80 na UIS. Faz tempo, faz sentido não vender porque essa crise passa, mas a empresa não renovou o contrato com a Caixa para 20 e 21. E isso está começando a me assustar. E aí? Puxa, rapaz. O contrato ainda não foi renovado, mas também não foi cancelado. Tem nada ainda, não sabe se vai renovar ou não. E hoje em dia tem... Aqui não é lugar para dar call, né? Mas tem outros contratos aí também, Ju. Não, mas se tem ou não tem sua informação pública, você pode falar, João. Você não pode dar call. Você não pode falar compra ou vende, mas se é uma informação pública. Tem outros contratos da UIS, né? Se está com medo, se está com medo, tá? De que a quebra de contratos da UIS com a Caixa vá realmente reprecificar a empresa para baixo do seu preço, cara, então realmente eu acho que deve sair. Agora, outra cara, eu não posso falar isso. Eu não estou acostumado com essas coisas, né? Vem, vem para a enfermaria lá dentro do Filipe. E bate um papo com a gente lá no Zoom. Isso. A troca ideia com o João lá, que você pode falar direto com ele, tá? É difícil aqui a gente falar de sair e entrar porque a gente não pode fazer. A gente acaba, a gente, assim, não cabe a gente que é trader, tá? Mas bate um papo dentro da comunidade que a gente troca ideia, tá bom? O que aconteceu com os candles do mini índice? Matheus Souza Santos, o índice futuro está em limite de oscilação. O que que quer dizer? A bolsa não deixa e iria abaixo desse valor. Só que, Matheus, não tem gente interessada em comprar. Se você colocar no livro de ofertas, a gente vai ver ofertas de venda. Mas não tem gente interessada em comprar, em levar esse preço para cima. Tá? Então, é por isso que está parecendo um morto, né? Horrível. Triste. Triste. Tá? E é o The Norte, Matheus, é o lugar para você entender o que que é tudo isso. Vai lá, faz o The Norte. Link na descrição aqui, tá? É grátis. 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 Garuf, pergunta marota. Quem ganha com essa parada? Com essa parada do mercado? Ninguém, eu acho. Acho que ninguém, viu? Ninguém. A B3 não ganha. A B3 definitivamente não ganha. Não tem ninguém pagando no monumento. B3 não ganha, trader não ganha, corretor não ganha. Ninguém ganha. Ninguém. Ninguém. Isso é uma desgraça. Novo padrão de gráfico, falaram. Chama Lazy Boy. Esse padrão. Valeu, senhor Lex. Valeu. Um abraço para você. Cheguei agora. Mercado volta que horas. Rapaz, Paulo Marques. Eu também queria saber que horas volta. Eu também quero saber que horas volta. Vamos ver mais perguntas aqui. Se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Essa questão, pessoal, de o mercado ser livre ou não, é uma... de ter Circuit Breaker. o Circuit Breaker foi criado como uma maneira de proteger o sistema contra efeito de manada. E assim, é uma maneira de deixar o pessoal respirar um pouco. Daqui a pouco volta. É uma maneira realmente de diminuir o efeito manada. Para não, por exemplo, ter uma grande corrida em zerar operações e tudo. Não faz mal o Circuit Breaker, na minha opinião. E assim, para dar um resumo da semana. Hoje é quinta-feira. a gente tem mais um dia amanhã. Vamos acompanhar com cuidado como é que vai estar a tarde. A tarde aqui vai ter... Acho que tem outras lives aqui no modal também para vocês acompanharem. Acompanhem a tarde com cuidado. O que a gente tem que observar agora? Atento às notícias sobre o coronavírus e, principalmente, atento às notícias sobre as ações dos governos em relação a isso. É importante entender que essas ações podem gerar um pouco de calma, um pouco mais de medo. Então, toma cuidado, pessoal. É o que eu posso dizer para vocês. E eu convido mais uma vez para entender melhor, para que vocês possam entender melhor a questão sistêmica do porquê que a Bolsa reage dessa maneira, do porquê que tem Circuit Breaker, o que é uma ordem limit, uma ordem stop, como é que é a estrutura de Bolsa, porquê que o mercado se movimenta assim no The Norte. O link do The Norte é o primeiro link aqui na descrição da live. Toda terça e quinta-feira eu vou estar com vocês aqui trazendo tanto o que está acontecendo no mercado, a minha leitura das notícias, a minha leitura do cenário. Infelizmente, hoje, não dá para a gente mostrar gráfico, porque uma coisa que a gente sempre faz é mostrar gráfico, traçar umas linhas, fazer uns estudos, passar para vocês umas ideias. O PIS que faz uns estudos fantásticos que eu queria poder fazer com ele, mas hoje, né, PIS que a gente não tem muito o que fazer. A próxima terça, ao meio-dia, a gente faz. Eu queria agradecer muito a todos vocês que vieram para essa live, muito a todo mundo do SST, a todo mundo do esquadrão que veio me dar a alegria de estar comigo nessa live. Muito obrigado, muito obrigado a vocês todos, clientes modalmais, que estão aqui, me conhecendo, quem não me conhece, muito obrigado por estar aqui toda terça e quinta, ao meio-dia. Só a hora do almoço, para, vai almoçar um negocinho, me acompanha, a gente junto, lê o que está acontecendo com o mercado, vê como é que está se movimentando, como é que estão agindo, como é que os gráficos estão, que tipo de estudo a gente pode fazer. O The Norte é grátis. Essa foi a minha missão. Se teve uma coisa que eu quis entregar para os traders, era um conteúdo muito bacana, eu estou me filtrando para não falar palavrão lá no esquadrão, fala um pouco mais. Você viu, né, João? Deu uma... Muito bacana e grátis. Essa foi uma missão minha de vida para a comunidade e para os traders ter um negócio legal mesmo, para que vocês possam entender mesmo o mercado e a gente poder ter uma conversa de alto nível e se desenvolver junto. Muito obrigado mais uma vez, Modal Mais, obrigado a toda a audiência. Outras lives continuam aqui no Modal Mais em breve. A gente se vê lá no esquadrão, link aqui embaixo, faça parte do esquadrão, faça o The Norte e é de graça. Um grande abraço, fico com a galera aqui monitorando o mercado e até mais. Valeu, gente. Tchau.